Nós vamos falar, pai, saiba uma música com um monte, por favor, ser nervoso. Obrigado por não ir a cantar na estrada comigo, porque se você cantasse na estrada comigo, eu ia surtar. Já teria desistido de ser na castela faz tempo. Obrigado por não ser meu pai, ser meu melhor amigo em todas as minhas crianças. Meu pai, gente, ele é meu amigo mesmo, é o melhor amigo que você fala. Pai, o que você acha de tal pessoa? O que você acha de tal pessoa? Não, filho, vai correndo, vai escondido. Pai, você acha que eu fiz? Posso fazer isso aqui? Acho. Aí me joga na sua cara. Enfim, meu pai é aquela pessoa que você, que se eu tiver no fundo do poço, se todo mundo já vai adiando, meu pai e minha mãe, com seus homens que vão estar comigo lá no fundo, juntinho comigo, me abraçando e me dando petalete na orelha. Então, pai, tô aqui pra te dizer que eu te amo demais, que você é a minha vida, eu não sei viver sem você, não. Eu nunca vi meu pai chorar, é a primeira vez na minha vida. E tem uma música que o meu pai, antes de eu ser na castela, ele fez eu aprender. Que antes da gente cantar essa música, vai ter um berrante pra abrir essa música tão bonita que o meu pai tanto gosta. É bom demais também, hoje tá podendo dividir o palco com o meu amor. Casamento é demais. Casamento é demais. Casamento deixa quieto. Eu ia pedir ele em casamento no show dele, mas eu pedi em outro show. Eita! Nossa, agora é esse aqui? É do que sabe o meu? Não, não tem nada, né? Não, não tem nem esse. Por que o que sabe o meu ontem? Tudo que é meu? Não. Tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, né? É! Não, não tem nada, não tem nada. Eu ia conversar agora só com os apaixonados de Itapecerica da Céu. Nesse momento, eu sempre falo sobre a gente não ter medo de falar que a gente gosta, falar que a gente ama e tal. E às vezes, a gente percebe que os casais não tão demorando, não tão curando muito mais hoje em dia. A gente começa a ficar com medo dessas coisas. E eu até acho, porque a Disney nunca mostrou pra gente a Cinderela puta de um dia depois de trabalho, assim, sabe? Nunca mostrou o príncipe nervoso. Nunca mostraram isso pra gente. Então, a gente não aprendeu direito desde criança, vamos consertar e sim só jogar fora e trocar por um do outro. Vou dizer pra vocês, casal em paz não é um casal sem conflito, sem briga, sem discussão, não. Casal em paz é o casal que consegue consertar os conflitos que tem. Casal moderno, simplesmente, são dois traumatizados que se fazem bem. É simples assim, meu irmão, é simples assim. Tô aprendendo muito com uma pessoinha aí, inclusive. Ninguém tinha mostrado pra mim que a Cinderela às vezes fica chata, que o príncipe às vezes fica insuportável. E pra você ver, tive sorte de ter uma princesa que quase nunca fica chata. Quase nunca. Quero dizer pra vocês, não quero dizer o amor de vocês pra todo mundo, pro mundo inteiro saber, hoje ser emocionado é justamente ser o diferente e quem sabe na tua vida, se você ser emocionado e acreditar em algum, você dê a sorte que eu dei, por exemplo. Olha aquele sorriso ali. Vou dizer pra vocês, não adianta lutar contra. O amor de verdade, ele vem sempre assim. Na contra a mão. Vocês continuam pra mim, por favor? Olha pra pessoa e fala que eu te amo. Você perdeu a oportunidade de falar que eu te amo hoje. E eu te amo. Só pra vocês saiberem lá. E aí? Galera, vocês me respeitem que eu tenho namorada, por favor. Galera, antes de continuar, gostaria de dizer pra vocês que a próxima música é uma das músicas mais bonitas. Muito obrigado por terem vindo aquecer essa cidade junto comigo e com aquela mulher maravilhosa que eu te amo hoje. Uuuuh! Uuuuh! Ô, bicho é bumbi! Linda! Você tá... Música 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 E aí